Fala galera de boa, eu sou o Bruno e vocês me pedem bastante para trazer conteúdos de fotografia com celular e hoje eu vou fazer um ensaio inteiro com o iPhone XR Será que se compara a uma câmera profissional? Será que dá para fazer seus primeiros trabalhos com o smartphone? Você vai descobrir junto comigo Então galera, a primeira observação é que vocês tem que limpar a lente de vocês, tá? Pode parecer básico, mas não é Se a lente estiver suja, você pode ter problemas na sua imagem O ideal é você limpar com um paninho microfibra Se você tentar limpar com a blusa, pode ser que você suje mais sua lente do que limpe Então muito cuidado Outra limitação desse celular aqui em específico é que ele só tem uma câmera, tá? Só tem uma lente, que é a lente grande-angular Então eu vou ficar limitado Eu gosto bastante de fazer fotografia de retrato e não vou poder fazer retratos muito próximos com essa lente porque ela distorce o rosto da pessoa Então vai ser um desafio para mim também utilizar somente a grande-angular que não é o meu estilo de fotografia Mas vocês vão ver aí os resultados, beleza? E aí 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 Galera, todas essas edições eu estou fazendo no celular mesmo, tá? Aplicando os meus presets de Lightroom, serve tanto para celular quanto para PC. Então se você tem interesse em aplicar também nas suas fotos, tem um link aqui na descrição e também no comentário fixado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, algo que eu não estou utilizando aqui nesse ensaio é o modo retrato, tá? Mesmo sendo iPhone, mesmo tendo, sei lá, a melhor tecnologia para modo retrato, eu não vou utilizar porque mesmo assim é muito fake, tá? Não se compara a um desfoque natural da lente. Então eu estou utilizando somente a câmera principal sem o modo retrato, tá? Não se compara a câmera principal sem o modo retrato, tá? Não se compara a câmera principal sem o modo retrato, tá? Não se compara a câmera principal sem o modo retrato, tá? Não se compara a câmera principal sem o modo retrato, tá? Não se compara a câmera principal sem o modo retrato, tá? Não se compara a câmera principal sem o modo retrato, tá? Se inscreva no canal. Então galera, vocês puderam ver aí os resultados. Dá sim para ter um bom resultado fotografando com o celular. Dá sim para você iniciar seus trabalhos de fotografia com o celular. Mas lógico, você tem que entender um pouco de edição de imagens. Tem que entender um pouco da fotografia básica, composição, como dirigir a modelo. Não precisa você ser um especialista, mas você sabendo o básico, você já consegue ter um resultado muito legal utilizando apenas o seu smartphone, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito importante, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Principalmente você que quer mais conteúdos relacionados a smartphone, fotografia com celular, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, underlinebrunofotes. É isso aí, tamo junto e até a próxima.